Olá, galerinha do YouTube! Aqui é a Ladybug Gamers! Aqui é a Ladybug Gamers! Vamos começar o vídeo da Ladybug Gamers? Dança, dança da Ladybug! É a Ladybug! É a Lady Lady! É a Bug Bug! É a Ladybug! Aqui! Gente, essa é a fantasia, é um kit que vem no cabelo, a máscara e as luvas. Mostra as luvas, mostra a máscara. Aí, ó, olha o cabelinho. Passa a mão no cabelo. Aí! Ainda vai chegar... O cabelinho azulzinho! Sim, ainda vai chegar a camisa e a calça. É! Mas, por enquanto, vamos ficar com essa belezura de menina. O que você vai falar pra galerinha? Você viu o Cat Noir? Sim! Você vai derrotar o Rock Moth? Sim! Você vai derrotar... Você promete que vai derrotar todos os vilões? Sim! Então, seja bem-vinda, Ladybug! Hum, hum... À noite, todo vilão... Quando a sua irmã tá dormindo, aí eu vou derrotar o vilão, tá? Tá bom? Ok! Toda noite, quando minha irmã estiver dormindo, você vai derrotar os vilões! Tchau! Tchau, galinha do YouTube! Deixa o like, se... Deixa o like e inscreva, pra o canal que é muito! Muito! Tchau, tchau! Tchau, tchau, galinha do YouTube! Ativa o sininho e o segue para mais e compartilhe! Tchau, tchau! Compartilhe! E por essa carinha fofinha! Uma carinha fofinha que tá pedindo like, inscritos! Ela só quer um inscrito, né? Sim! Então, ajude a Ladybug! Se inscrevendo e deixando o like! Aqui embaixo do canal! Saco de comer! Tchau, galinha do YouTube!